Meu pai amava muito o Michael Jackson. Eu queria que ele me amasse, que nem ele amava o Michael Jackson. Ele mentia muito, viado, sobre o Michael Jackson. Teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, pai, onde é que o Michael Jackson nasceu? Ele falou, diadema. Teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, pai, por que você gosta tanto do Michael Jackson? Ele falou, filho, o Michael Jackson é o homem mais focado do mundo. Falei, dá um exemplo de foco. Ele falou, filho, ele era preto e virou branco. Ninguém sabia se dava ou não, se ele conseguia, porque ele focou. Falei, pai, você gosta mais dele cantando ou dançando? Ele falou, cantando ele arrebenta, mas dançando é o que é. Então, com 14 anos de idade, comecei a dançar que nem o Michael Jackson. Não, botava pra fuder. Só que quando você dança que nem o Michael Jackson, as pessoas para de falar com você, tá ligado? Você fica insuportável. As pessoas falavam, Thiago, eu falava, diz. Era ridículo. Todo mundo andando na rua de boa, eu falava, gente, pra onde que a gente tá indo? Eu não conheço aqui. Eu queria ser que nem o Michael Jackson. Teve um dia que minha mãe falou, ó, barata, matei. Eu queria ser o Michael Jackson. Teve um dia que eu dei sinal pro ônibus, ele não parou. Aí eu falei, ó, maluco, na moral, eu quero ir pra casa. Mas meu pai não deixava. Ele chegava pra mim e falava, você nunca vai ser igual ao Michael Jackson, porque Michael Jackson conhece Deus pessoalmente. Falei, pai, de onde você tirou isso? Ele falou, olha o show dele. No meio do show dele, ele gira, estala o dedo e uma luz divina cai sobre ele. Foi a primeira vez que eu pensei, ah, vai dar teu cu, maluco. É agora que eu tenho um show, se liga nessa fita. E aí E aí E aí E aí E aí